Vem me tirar da solidão Sem você eu não sei viver Te amei, te adorei Me encantei com você Vem meu amor Vem com calor Qualquer maneira de amor Vale amar Saudade me devora Se queira toda hora Não vou suportar Vem meu amor Vem com calor Qualquer maneira de amor Vale amar Saudade me devora Se queira toda hora Não vou suportar E agora o que é que eu faço sem você Me dá mais uma chance pra viver A nossa história de amor Não acaba assim E agora o que é que eu faço sem você Me dá mais uma chance pra viver A nossa história de amor Não acaba assim Quem sabe podemos fazer um final feliz Quem sabe podemos fazer um final feliz Vem feliz Vem meu amor Vem com calor Vem com calor Qualquer maneira de amor Vale amar Saudade me devora Te queira toda hora Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem com calor Vem com calor Qualquer maneira de amor Vale amar Vem meu amor Vem com calor Vem com calor Tchau Legenda Adriana Zanotto